Unimap São Paulo Coloquem os móveis no lugar Ficaria como? Coloquem-nos no lugar Muito bem Enviamos as cartas a vocês A ele ou ele? Enviamos a carta a ele Ficaria como? Enviamos-lhes Muito bem Refez a lição Verbo terminado em R, S, Z Perde a última e ganha? Lola Então ficaria refela Qual seria a resposta? B de bola, acertaram? Beleza, bacana Quando é assim rapidinho no instante a pessoa massifica Próxima Assinale a alternativa onde o pronome pessoal Está empregado corretamente Letra A Esse é um problema para mim resolver Min faz alguma coisa? Não Entre eu e tu não há mais nada Parece que está certo, não está? Alguém marcou essa? Inimigo Porque é dessa forma que a gente fala Como eu comentei no início da aula Entre eu e tu não há mais nada Inverte Não há mais nada entre eu e tu Quem é o sujeito? Eu e tu? Não, não tem sujeito O verbo haver no sentido de existir não tem sujeito Então o ideal seria Entre mim e ti Não há mais nada Só lembrar daqui A questão deve ser resolvida por eu e você Não A questão Quem deve ser resolvida? A questão Então a questão deve ser resolvida por mim E ti D Para mim Viajar de avião É um suplício O que é um suplício? Viajar de avião Esse para mim equivale a o que? Na minha opinião Concordam? Está certa A resposta é a letra D Quando voltei a si Quando eu voltei a mim A não ser que eu tenha voltado a terceira pessoa Quando eu estava no meu corpo e fui para o corpo de outra pessoa Porque o pessoal fala Eita, eu desmaiei, mas voltei a si Quando dei por si Então Beleza Vira aí Vira aí Deixa eu dizer aqui A outra página Vira aqui por favor Fazer mais uma Tem Lá pra frente Para falarmos Quem perdeu Levanta a mãozinha Bem bonitinho Quem perdeu a aula de acentuação Essa Brina está ligeira A acentuação Você conversa com o Jales aí Para ver se pega essa aula em alguma outra turma Porque é importante a acentuação Viu? Então Mas o tio O tio é legal Ele tem um coração do tamanho da pança Vamos colocar aqui Só para lembrar as regrinhas de acentuação P P Ox P Ox E Ox Vejam como a musiquinha ajuda Se eu disser aqui Se eu disser aqui pessoal Olha só Atenção Eu não esqueço Não Proparoxítona Eu digo o que? Todas são Se for paroxítona Eu digo o que? Um rim luxo de tapizão É Então Proparoxítonas Todas são Paroxítonas A gente vai lembrar de que? Um rim luxo Olha, isso era em inglês ali Um rim luxo Um rim luxo de tapizão E as oxítonas A E O Em Seguidas ou não de Yes Para quem está voando Olha Todas as palavras Proparoxítonas São acentuadas As paroxítonas São acentuadas Terminadas em que? O M R I N L O X De tongo Aberto Crescente PS I Beleza? Vamos ver aí A primeira questão diz o que? A sinalha alternativa Em que as palavras Obedecem ao mesmo Princípio de acentuação É isso? É Letra A Qual é a primeira palavra? Vídeo Paroxítona Terminada em Ditongo Crescente Segunda palavra História História Também é uma paroxítona Terminada em ditongo Crescente Terceira Superfície Não Câmara Pro paroxítona São as mesmas regras? Não Letra B Início Vídeo Não é isso? Vídeo Superfície As três são paroxítonas terminadas em ditongo Crescente Então a resposta é a letra Letra B Letra B de bananola Ou quarta-feira Quarta-feira é dia de namorar Nil Rakata Hoje Tem o Rodízio Tem o sertanejozinho bacana lá Chope pela metade do preço Vim pela metade do preço E os pratos de sushi Comprar um Ganhar outro A namorada Aí chegou o aluno Esses caras Negócios de CSA CRB Por isso que eu não tenho pena Ô moral Hoje não é dia de namorar não Hoje é dia de ver jogo Eu vou é pro bar Assistir o jogo com meus amigos Aí tem cara que pensa que é dia de namorar E não vai pro bar Vamos lá Dia de estudar Dia de estudar Muito bem A próxima questão Deixa eu fazer de novo aqui a ideia Pronto Diz Assinar-lhe a alternativa Em que somente uma Essa é bacana Essa é o cancan Quer ver? Vocês responderam essas questões em casa Não responderam? Algumas tentaram, né? De todas as palavras Aí eu tenho três palavras na letra A Tenho três palavras na letra B Três palavras na letra C Seguem-se as demais São quinze palavras ao total De todas Apenas uma Uma Morena Leva acento Qual é? Tá vendo o inimigo? De todas as palavras A única Que leva acento aí É Luiz Luiz Por que Luiz leva acento? No hiato Se a semivogal Ficar sozinha A sento é a bichinha E se vier acompanhada do S É como se também Estivesse Eu só vou acentuar o hiato Ou quando a semivogal Ficar sozinha Ou acompanhada do S Ô professor Mas o meu primo é Luiz E não tem acento Isso é o erro de cartório É ou com Z Pra quem marcou outras letras Olha Ífens Não leva acento Item e somente também não leva Arcaico não leva Itens não leva Caju Se Caju Levasse acento Aquela outra levaria E nós já discutimos na sala Que não leva Seduzilo Não leva Maracatu Realmente é a única Que vai levar acento É Luiz Beleza? Letra A De Antártica Original Amarula Pra quem gosta É aguardente Das palavras abaixo Uma admite duas formas De justificar o acento Ou seja Uma Tem duas maneiras de dizer É acentuada por conta disso Ou por conta disso A resposta É a letra E Veículos É acentuada por quê? É uma pró-paroxítona E além de ser pró-paroxítona É o quê? É um hiato Ela tanto é acentuada Com base nas regras Da pró-paroxítona Como é acentuada Com base nas regras Do hiato Próxima Assinale a alternativa Em que se encontra Um substantivo Cujo plural Altera o sentido Do singular Aquela alternativa Onde eu tenho Uma palavra Que no singular Tenha um sentido E no plural Tem outro Pulei? Foi? Então desculpa Assinale a alternativa Em que a acentuação Das palavras Se explica pela mesma regra Resposta A letra B Saúde É o quê? Hiato Egoísta Hiato Atribuílo Hiato Todas São hiatos Letra B Letra B De Ballantimes Vulcanas Brejo dos bois Para quem gosta De um aguardente Orgânico Brejo dos bois Quem gosta Aí está vendo Cada cinco O cara vê Aos mais antigos Acho que vocês São muito novos E não alcançaram Birinite Antigamente Tinha uma bebida Chamada Birinite Que vendia na pecuária O cara tomava Quatro bichos daquela No outro dia Procurava alguém Para matar E não achava Pior do que Corote de maçã Era Ai o povo era feliz Hoje é Skullsenses Temptations Sacred Beats Quanto tem dinheiro Quanto capitaliza É Scarloff É Natasha Tem mais Vermelha Roxa Que nada Professor Vamos aqui Próximo Assinale alternativa Em que se encontra Um substantivo Cujo plural Altera o sentido Do singular Está fácil Uma palavra Que no singular Tem um sentido E no plural Tem outro Letra B Lá os homens Prezavam o bem Lá os homens Prezavam os bens Quando a menina Está namorando É meu bem Casou Meu bem Separou Meus bens Letra B Para acompanhar Letra B Depois Uma Budweiser Uma Bucanas O que? Uma brusqueta Você gosta de brusqueta? Você gosta de brusqueta? Azulino Sério? Gosta? Já comeu brusqueta? Isso que é brincadeira Bota no Google Lá para pesquisar Nunca comeu brusqueta? Vou pegar uma brusqueta Com cheiro forte Que nunca ganhei De gorgonzola Assinale alternativa Em que todo o texto Está acentuado corretamente A princípio Metia-me grandes sustos Achava que Virgília Era a perfeição mesma Um conjunto de qualidades Sólida Fina Amorável Elegante Austera Um modelo Mais uma vez A resposta é a letra B Letra B Letra B E a última Para irmos ao recreio Observe a resposta De uma jovem Ao repórter Que lhe fez A seguinte pergunta O que é Para você ser feliz? Vê a linguagem Da garotona Sei lá o que te dizer Sobre esse negócio De ser feliz Mas acho que Para a gente ser feliz A gente precisa dizer Um não bem grande Para as coisas Que acontecem Para a gente na vida Olha o perfil Da garotona Aquele perfil Grotesco De grota Grotesco Assinale a alternativa Que propõe A correção Desse discurso Na letra A Não sei muito bem O que dizer Sobre isso Que você está perguntando Interrogação vírgula Mas acho que Talvez Precisamos Todo mundo Ela está drogada Aí Ela está drogada Está drogada Eu vou logo Na resposta A resposta É a letra C Não sei o que dizer A respeito Que é ser feliz Mas acredito Que Ser necessário Negar energicamente Todos os aspectos Ruins da vida Para se encontrar A felicidade Letra C Carpátio Carpátio Letra C Voltando aqui Ao nosso universo Mágico da língua portuguesa Vimos os primeiros Aspectos Pertinentes Ao uso do pronome Agora vamos ver Olha só Vamos ver Sabe o que Pronomes Demonstrativos Eita Antes Volta Pronome Demonstrativo É fácil É só Mostrar Este Esta Isto Aquele Aquele Aquilo Este Esta Isto Vamos lembrar Do seguinte Este Esta Isto Eu uso Para contiver Perto de mim Ou seja Primeira pessoa Este Esta Isto Eu uso Para contiver Perto de Alguém Segunda Pessoa E aquele Aquilo Eu uso Para contiver Distante Terceira Pessoa Como assim Provisor Eu devo dizer Dona Sabrina Eu falando Eu Este Este Ou aquele Piloto Este Piloto Devo perguntar De quem é Esta Esta Ou aquela Caneta Esta Ela deve Responder Esta Esta Ou aquela Caneta Minha Esta Este Este Ou aquele Rapaz Da fora Aquele Primeira situação É quando você Vai Demonstrar Dentro Do Espaço Está certo Essa É a primeira Situação Cuidado Apenas Com o seguinte Isto Isso E aquilo São considerados Pronomes Neutros Por que Professor Eles são considerados Pronomes Neutros Primeiro Porque Eles não Têm Flexão Este Nós temos Estes Temos Estas Mas não Temos Istos Esses Essas Não Temos Istos Aqueles Aquelas Não Temos Aquilos Primeiro Ponto É que Eles Não Flexionam Esse É o Primeiro Pensamento Eles Não Têm Flexão Segundo Pensamento É que Eu Não Devo Usar Isto Isso E Aquilo Para Pessoas Porque Passa Uma Ideia Pejorativa Uma Ideia Depreciativa É só Um Exemplo Viu Cara Eu Não Vou Dizer Eu Não Devo Dizer Isso É Meu Aluno Eu Tenho Que Dizer Esse É Meu Aluno Nem Tampou Que Ele Vai dizer Aquilo É Meu Professor Por mais Que Algumas Meninas Falam Cadê Teu Namorado Ou Se Eu Quero Saber Daquilo Aquilo Para Minha Morreu Quando Ela está Com Raiva Do Boy Não Fala Assim Vou Usar Um Exemplo Dois Exemplos Para Até Mesmo Para Objetos Se Eu Disser Este É O Meu Celular Mas Se Eu Disser Isto É Meu Celular Não Passa Um Valor Pejorativo Um Valor Depreciativo Né Deixa eu Usar Um Outro Exemplo Aqui A Menina Vai Fazer Feira Vai Fazer Compras Vai No Supermercado Aí O Marido Vai Tem marido Que Vai Qualquer Semelhança Com a Realidade Por Favor É Mera Coincidência Tá Certo É Tem marido Que Vai Mas Só Vai Para Atrapalhar Para Atrapalhar Para Passar O cartão Na hora Da Feira Tá Lá Com Aquela Camisa Metade Da Barriga Aparecendo Aqui Assim Aí Vai Olhar O Que Só Vai Olhar Bebida Eletrônico E Atrapalhar Nas Compras A Jovem Eis Que Passa Na Parte De Cereais Vê Um Arroz Aí Pega Um Arroz De 5 E 50 O Cara Que Tá Ao Lado Marido Tá Ao Lado Olha Assim Vê Um Arroz De 1 99 Aí O Cara se Revolta Isso aqui 1 99 A Mulher Com É Arroz Tá Certo Tira Bota De 1 99 Vai Passando Nas Gôndolas Das Cervejas Aí O Cara Pega Uma Caixinha De Estela Aí A Mulher Pega Tira Caixinha De Estela E Bota Uma Caixinha De Bavária Caroxa Isso aqui Não Presta Não Cerveja Cerveja É Cerveja Resolve O Problema Não Resolve Boa Ideia Aí Tá Tá Vendo Aí Tá Fazendo Feira Encontra A Amiga Feira De Mulher Casada É Diferente De Feira De Mulher Solteira É Não É A Mesma Coisa Não É Feira De Mulher Casada É Galinha Congelada É Carne Congelada É Hamburguer É Nuggets É Poupa De Fruta É Aquele Danone De Saco É Não É Champu Suave Aquele Sabonete Lux Que Diz Que Hidrato Depois De Meia Hora Você Toma A Com Aquele Sabonete Fá Assim Fica Cinza É Feira De Família Feira De Família É A Chocolatada É Leite Em pó Aquele De Saco Do Mais Barato Que Tem Aí Encontra Amiga Sem Querer Querendo Uma Olha Para Carreira Da Outra Faz Oi Mulher Tudo Bom Como Como Você Franguinho Sassame Salmão Shampoo Alce É Queijo 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 Mussarela Bota Aí Quenta Grama De Mussarela E De Presunto É Não É Um Vinho É Um Iogurte Grego É Um Aquitívia Que É Para Fluir Não É Aí Uma Conversa Com A Outra Olha Sabrina Oi Amiga Tudo Bom Como É Que Você Tá Eu Estou Bem E Você Também Tudo Bem Tá Tudo Bem Tá Fazendo O que Da Vida Eu Passei No Concurso Mulher Eu Terminei Os Estudos Comecei A Estudar Estudei Passei No Concurso Para Procuradoria Geral Da República Eu Estou Como Analista Judiciária Lá Em Brasília Eu Vim Aqui Estou De Férias Eu Vim Passar Férias Eu Tenho Apartamento Aqui Aqui Na Ponta Venda Inclusive Hoje A Mas Não Vamos Falar De Mim Não Mulher Vamos Falar De Tu E E Tu Mulher E Ae Casou Casei Ô Mulher Que Coisa Boa Foi Com Aquele Teu Namorado Da É Da Da Escola Foi Aquele Bonitão Foi Com Quem Ela Nem Fala Com Aquilo Com Aquilo Ali Mas Pelo Menos É Pelo Menos Pelo Menos Ver Que Aquilo É Pejorativo Professor E Na Prova Quando É Que Eu Devo Usar O Aquilo Para Situações Abstratas É Isso Quer Destruir O Professor O Professor Tentando Fazer Todo Aprender Fique Mangando Do Professor Cada Vez Que Você Manga Do Professor É Uma Questão Que Você Erra Na Prova Então Isso 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 E Aquilo Quando Você Demonstra Você Passa Uma Ideia Pejorativa Você Pode Perguntar Por Exemplo O Que É Isso Você Não Sabe O Que É Ah Isto É O Meu Caderno Até Mesmo Vou Usar Um Outro Exemplo Vê Como Não Dá Para Usar Para Pessoas Nada Vou Logo Deixar Claro Nada Contra Nada Contra Eu Sei Que Tem Rapazes Aqui Que Gostam Nada Contra Tem Os Caras Na Academia Né Velho Os Caras Que Academia Vive Academia 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 Suplementa Até Para Cuspir Até Para Cuspir Os Caras São Brudos Que Nada Que Aí Todo Todo Bacana Todo Metrosexual Cuidadosamente Trabalhado Corpo Também Sinteticamente Trabalhado Corpo Chega Numa Balada Chega Numa Festa Todo Da Moda Camisa Da Moda Calça Da Moda Tudo Importado Do amigo Que Traz De 50 Conta Camisa Réplica Tudo Na Réplica Mas Cabe Presença Tá Na Fecha Tá Presença Aquela Menina Olha o Boyzinho Magia Todo Arrumadinho Aquela Coisa Que menino Bonito Eita Aí Começa A conversar Aquela Coisa Toda E Pô Ficam Ficam Na Festa O Cara Começa Garobar Conversa Pei Arrasta A menina Consegue Arrastar A menina Por um Cantinho Só os Dois A menina Bem Resolvida Quer Mesmo Tal Quer Ser Feliz Bora Oxe Meu Filho Um Deus Grego Desse Aí O cara Já chega Lá No hotel Liga Logo Aquela Luz Vermelho Amarelo Azul Vermelho Amarelo Azul Vermelho Bota Bota Num dance Já empurra A menina Assim Na cama A menina Cai Na posição Da beleza Americana Já Cai Aqui Assim O cara Se sentindo Praticamente O gogoboy Tá Preparada Ela Tira A camisa Quando o cara Tira a camisa Meu Deus Que abdominal Meu Deus Que trapézios Que deltóides Que peitoral Tira a camisa Tira o sutiã Sacoda o sutiã No cara O cara sacoda Com a sutiã Assim né Tipo 50 estões Aí Tá preparada Tô Meu filho Tô Venha Aí o cara Pô Devagar Tira a calça Com aquela tanguinha Meu Deus Que coxas Que pernas Meu Deus Meu Deus É um Deus Grego Aí tira a calça Tira a caçola Já Aí pega a caçola Pá Na cara Do cara E o cara lá Todo Todo se sentindo Tá preparada Bota a mão assim Na tanguinha Fica só tapendo aqui Tá preparada Ela Tô Você quer Meu filho Você está Meu filho Agu Aí o cara Pô Arreia a cueca No que ele Arreia a cueca A menina Inclina a cabeça 45 graus Não faz Oxi É isso Vejam que o isso Eu não precisei falar nada Mas passou que valor? Não passou um valor pejorativo? Vem Que mesmo sem falar nada Dentro da construção textual Vocês viram? Viu um por cima do outro? O exemplo é fictício Viu, cara? Tá Você citou É isso Vem Que mesmo sem falar nada O termo isso Ele passa a um valor Pejorativo Ele passa a um valor depreciativo Por isso Que nós só devemos usar O e O e Desculpa O isto O isso E o aquilo Para situações abstratas E a menina ainda sai com raiva Olhem Vou dar parte De você Vou dar parte Viu? Pô Propaganda enganosa É Frustração Propaganda enganosa E outra Vou dar parte Na delegacia De pequenas causas Então Cuidado Tá certo? Muito cuidado Eu só devo usar o isto Lembrem Eu só devo usar o isto Isto isso e aquilo Para situações Abstratas Nada material Nada que envolva valores Tá? Além De demonstrar Além de demonstrar Eu posso usar os pronomes Demonstrativos Para Estabelecer Tu é de Marechal Também? Acho que ele chega Marechal ou francês? Marechal 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 Pé da gauchinha não Pouco depois Pouco depois Marechal Trabalhei em Marechal Na quinta companhia Aquela área ali Deve andar ali Eita No beco da Anastácia Tio Zonta Tio Zonta Tem aula Tio Zonta Então Os pronomes Demonstrativos Também servem Como elementos De inferência O que são Elementos De inferência Elementos De coesão Aí vem O que justamente Tu comentasse Vem aquele professor Passar 40 minutos Para diferenciar Coesão De coerência Ou Não sei o que Blá 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 Não precisa Não Encher linguiça Não Qual é a diferença Entre coesão E coerência Coesão Coisão Coisão Olha que coisão Coisão Você vê Aquele coisão Ai Que coisão Coerência Você sente Coerência Você sente O que foi Qual o problema Aí meu jovem Tem de areia Não Então coesão Você vê Coerência Você sente Os elementos De coesão São chamados Depois você Venha para cá São chamados Conectivos Está atrapalhando A Sabrina Eu quero a Sabrina No golpe Sabrina no golpe Correndo Olha só Os elementos Que fazem Inferências No texto Podem ser considerados Elementos Anafóricos Ou elementos Catafóricos Quando é que eu tenho Professor Um elemento Anafórico Quando é que eu tenho Um elemento Catafórico An Anafórico É aquele termo Que vai se referir Ao que vem Antes Lembra disso Ele se refere Ao que vem Antes Catafórico É aquele que se refere Ao que vem Depois Então quais são Os pronomes Demonstrativos Anafóricos Os pronomes Demonstrativos Os anafóricos São Esse Essa Ou isso Então se eu quiser Demonstrar Algo que já foi Dito anteriormente No texto Eu vou usar Esse Essa Isso E os elementos Catafóricos São Este Esta Isto Oi Quando você tem Dois elementos Vida Ou morte Esta Pior que aquela Aí quando você tem Dois elementos Você vai ter que usar Os dois padrões Distintos Mas basicamente Para uma situação Esse Essa Isso Anafórico Este Esta Isto Catafórico Se está na dúvida Tem uma sete Este Com T Catafórico Mas amor Isto Ou isso É o segredo Da felicidade Este Ou esse É o segredo Da felicidade Esse É o segredo Da felicidade Vem porque Esse Está se referindo Ao que foi dito Anteriormente O segredo Da felicidade É esse Ou é este Este Porque Vem que ele está se referindo Ao que foi dito Depois Então lembra Esse Essa Isso Anafórico Este Esta Isto Catafórico Vamos ver o que nós conseguimos fazer Volta para a folhinha de pronome Para a parte de pronome Que a primeira questão Fala sobre pronomes demonstrativos Recentemente Uma campanha De prevenção da AIDS Divulgou a frase Se você não se cuidar A AIDS vai te pegar É possível criticar a combinação De pronomes adotados Assim O certo seria Se tu Não te cuidares A AIDS vai te pegar Porque se eu estou falando Com alguém Estou falando com a Segunda pessoa Tá Mas o ideal Era a partir da segunda Substitua Os asteriscos Das frases seguintes Por pronomes demonstrativos Adequados Bola que tenho Em minhas mãos Se eu tenho Em minhas mãos É o que? Esta Muito bem Esta Por que você nunca lava Essas mãos Com alguém que eu estou falando Segunda pessoa Perto de alguém Observe Epa Isto Observe isto Que tenho nesta Caixa São frutas Que colhi Naquele Pomar Ali adiante Vou repetir Tem gente que se perdeu Aí Observe Isto Que tenho Nesta Caixa São frutas Que colhi Naquele Pomar Ali adiante Vê que ele faz o que? Que ele determina No espaço Não determina No espaço Isto Nesta Naquele Beleza? Próxima Você consegue ver Aqueles rapazes Lá do outro lado Da rua Por favor Traga-me Esse livro Que está aí Do seu lado Por favor Ajude-me a carregar Estas Caixas Aqui O segredo Pessoal Dessas questões É sempre olhar O determinante Porque na questão Ele vai ter algum determinante Que vai indicar A localização Não é? Por favor Ajude-me a trazer Até aqui Aquelas Não estão do outro andar? No outro andar? Aquelas Beleza? Muito difícil Esquentamos as turbinas Agora vamos para as questões Aquelas cores todas Não existem na pena do pavão Este é o luxo do grande artista E ele me cobre de glórias Do ponto de vista morfológico As palavras destacadas São Respectivamente Pronome Demonstrativo Pronome Demonstrativo E pronome Pronome Pessoal Letra A Letra A De azuladinha Letra A De azuladinha Para quem gosta A de agulhinhas fritas Ou hoje Quarta-feira Letra A De arroz de polvo Do Massagueirinha Arroz de polvo Com o Antártico original Próxima Por favor Passe Essa caneta Que está ali perto de você Esta aqui Não serve para Eu desenhar Qual é a letra? C Letra C O bom quando é um couro de aprovação assim É bacana O inimigo ele corre Que cansa, meu irmão Letra Boa, meu irmão Letra C De comando De caveira Letra C De cabo De capitão Boa Coronel Oxa, velho Cacetete Letra C Passou Passou Segurando aquele cacetete Permissão Para a gente Para usar esse cacetete Para fins não convencionais Vamos para a próxima Fizemos as outras duas Não foi isso? Vamos para o poema Que farrape São Paulo Examinando a estrofe De Zequete Analise o tipo De pronome Predominante Um com tanto Outros tantos Com algum Mas a maioria Sem nenhum Essa aqui eu não coloquei Mas dá para responder Nesse momento Eu tenho o famoso pronome Que afirma Mas não determina Sabe quando você afirma Sabe quando você afirma Uma coisa Mas não determina Não deixa Sabe Isso é o que? É o pronome Indefinido Piriri 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 Alguém ligou para mim Alguém não Alguém Alguém É? Beleza? Então Pronome Indefinido Qual é a letra? Vira aí a página Vamos agora para uma prova quente Uma prova na íntegra Lá para o final Finalzinho Pode ir Lá para o final Mais Aê Mais Mais Eu quero que vocês Olhem Que horas? Que horas aí por favor? Vinte Dá para fazer Página cinquenta e oito Cinquenta e oito Eu quero que vocês façam A quarta questão Da página cinquenta e oito Tem que ler o texto Via o pobre maceneiro José dos Andragios Sem parentes ele morava na sua loja humilde Trabalhando dia e noite Para ganhar o que mal e mal lhe bastava Para sustentar-se Mesmo assim Conseguia economizar cinquenta cruzeiros A cada mês E ao fim do ano Com seiscentos cruzeiros juntos Lá ia ele ao fazonello Os que sabiam de sua mania Riam dele Mas ele acreditava Que era através do trabalho E não da loteria Que ia fazer-se independente E assim foi Posto que no quinto ano De insistência junto à loteria Esta Esta quem? A loteria lhe deu Cem mil contos Surgiram repórteres Jornal Fotógrafos Os amigos Para comemorar Estupenda sorte José fechou imediatamente a loja E daí em diante Sua vida foi uma festa contínua Saia em passeios de lancha Pela manhã A tarde para os bares A noite para os boates Sempre cercado Por amigos entusiasmados E senhoras entusiasmadíssimas Mas está visto Em meio a efusão Dinheiro não durou um ano E certo dia Vestido por suas roupas humildes Estou certo? Já estou esquecendo José voltou a abrir Sua humilde loja Para cair outra vez Em seu trabalho Estafante e monótono Tornou a economizar Seus cinquenta cruzeiros Por mês Aparentemente por hábito Mais do que Pela vontade de tirar A sorte grande O que aliás Parecia impossível Os amigos e conhecidos Continuavam zumbando Dizendo que a sorte Não bate duas vezes No caso De nosso amigo Nosso marceneiro Porém Ela abriu a exceção Poço que no terceiro ano Ele novamente Foi assaltado Por repórteres E amigos Que no algazarra incrível Festejavam Sua estupenda sorte Mas dessa vez Ele não ficou tão feliz Como quando Fora sorteado Da primeira vez Olhou para os amigos Com ar triste E murmurou Deus do céu Vou ter que passar Por tudo outra vez Moral da história Para muita gente Dá um certo cansaço Ter que comparecer A festa da vida Mais ou menos assim Não tem como lembrar De todos os textos de módulo Cabeça não está tão boa Assim não Pessoal A continuidade de um texto É sinalizada também Pelo uso dos pronomes Analisando o texto 2 Podemos dizer Essa daí eu não Não lembro não Espera aí A quarta está aí? Está certo Olha só Em Trabalhando dia e noite Para ganhar o que mal E mal lhe bastava Para sustentar-se O pronome sublinhado Refere-se A loja humilde? Não O pronome Refere-se a quem? A ele Ele quem? O marceneiro Os que sabiam De sua mania Riam dele Esse hoje Está se referindo Ao fazonello? Não Tem nem como Hoje no plural Fazonello no singular? C Os conhecidos Continuavam zumbando Lhe afirmando Que a felicidade Ele não bate duas vezes O pronome Li Refere-se ao marceneiro? Sim Então a resposta É a letra Letra C De carinho De coração De croissant Cafuné Consinha De casa Pessoal Hoje batemos Um conteúdo importante Pronome Não vou me estender demais Para não vomitar Conteúdo Tentem responder Essas questões em casa Que na próxima aula Nós corrigiremos Muitíssimo obrigado Pela agradável companhia Foi um prazer Estar com vocês Brincar com vocês Como diria minha amiga Xuxa Beijinho Beijinho Tchau Tchau Lembrando que Se for para morrer Numa batida Que seja Numa batida De limão Se for para brigar Que seja Pela felicidade de alguém Se for matar alguém Que seja de amor Que é o que importa Deixa eu ver no modo Pô